Vamos que vamos, porque a Páscoa recheada de ofertas é no Ferracini, seja muito bem-vindo. Vamos para as ofertas, já já a gente conversa, eu começo mostrando para você a cerveja Antártica. Tá afim de cerveja? Tem Antártica, é de agudos, R$ 2,67 no clube, só R$ 2,67 no clube, você precisa aproveitar e não param por aí as ofertas. Tem mais, tem toda a linha de refrigerante Jaúba 2 litros por R$ 3,78 no clube, só R$ 3,78. Para entrar no clima de Páscoa já também, vamos falar de filé de merluza, tem filé de merluza R$ 24,99 no clube. Além disso, tem muitos outros produtos para você aproveitar nessa Páscoa, nesse período que o pessoal prefere comer peixe, frutos do mar. Tem tudo para você no Ferracini, assim como temos Café Pelé. Café Pelé é só R$ 12,95 no clube, R$ 12,95. Esse é o preço do Café Pelé, a gente muda um pouquinho de setor para continuar deixando você cheio de oferta para você aproveitar com uma caixa de chocolate Nestlé. Só R$ 9,59 no clube, acredita? R$ 9,59 no clube, a caixa de bombom, especialidades Nestlé, você já está vendo o brilhante. Brilhante tamanho família R$ 19,99, só R$ 19,99, R$ 18,79 no clube, R$ 18,79. Tem papel higiênico, estilos, 12 rolos, R$ 10,95 no clube mais do Ferracini. R$ 10,95 tem que aproveitar, assim como você merece usar os xampus da linha Seda. R$ 7,98, R$ 7,98 a unidade no clube do Ferracini. E o açúcar, quer saber de açúcar bom, barato, 5 quilos? Tem o Santo Isabel, R$ 14,68 no clube mais para você, só R$ 14,68. Mas agora eu vou mostrar para você uma oferta super especial, é o Empório São João. O arroz Empório São João está com preço campeão, que você só encontra no Ferracini, R$ 24,90. Aproveite e daqui a gente vai direto para o Hortifruti, porque tem limão por R$ 1,59, R$ 1,59 o quilo do limão. Tem mais oferta no Ferracini, não para de oferta, tem abacate R$ 1,59, R$ 1,59 o abacate. Fora outras tantas ofertas que você encontra aqui no Ferracini, a melancia R$ 2,29, só R$ 2,29. O Hortifruti tem mais ofertas além das que a gente está mostrando para você, viu? Além também da laranja pera, R$ 2,87, só R$ 2,87 o quilo da laranja pera e é laranja pera da boa, viu? Assim como o tomate. O tomate está sensacional e você paga menos de R$ 4,00, você viu que incrível? É assim que é no Ferracini, barato todo dia. Tem cebola graúda, grande, aquela boa mesmo, que você precisa, R$ 3,55 é o preço da cebola graúda. Tem maçã também, está precisando de maçã, R$ 6,58 o quilo, aproveite para economizar no Ferracini. Deixa eu falar rapidinho para você agora da Páscoa. Você está vendo aí a loja do Ferracini? O que você comprar em ovos de Páscoa e Bacalhau, você pode parcelar em três vezes. É ou não é sensacional? Você parcela em três vezes nos cartões de crédito, produtos da Páscoa, em qualquer loja do Ferracini, viu? E fique atento, porque a cada R$ 50,00 em compras não cumulativas, ou seja, tem que comprar R$ 50,00, já vai ser gerado um código para você concorrer a sorteios. Sim, vai ter ovo de colher sendo sorteado em todas as lojas, tá? Todas as lojas vão realizar sorteio no Ferracini. Vamos continuar com as ofertas, porque elas ainda não acabaram. Tem muita oferta para você, a gente fala algumas, tem sorvete do bom, por exemplo, a R$ 19,98 no clube. Você acredita? R$ 19,98 no clube. Aí você também pode aproveitar para as crianças o iogurte da Noninho, para levar para o clube, para a escola. Olha quantos personagens, só R$ 2,89. Para o café da manhã, serve também, assim como você vai usar a margarina Claybon, meio quilo, R$ 5,79, no clube do Ferracini. E aí tem queijo, queijo gorgonzola, R$ 5,99 cada 100 gramas, para você, é um queijo diferenciado, R$ 5,99 cada 100 gramas, aproveite. E sabe aquela comida rápida, lasanha da Seara, boa, gostosa? R$ 11,87. A única que assa por completo, estamos chegando no preço dela, aí R$ 11,87. Toda a linha de lasanha da Seara, tem também mortadela, Seara, defumada, você não vai acreditar. R$ 1,98 cada 100 gramas, só R$ 1,98 cada 100 gramas. Aí, vamos falar da feijoada do final de semana? Você, além da salsicha, assadia hot dog, o quilo R$ 12,75, tem linguiça calabresa, assadia por R$ 27,79, tem bacon da assadia por R$ 25,98, para você aproveitar. Aliás, o que você também pode e deve aproveitar, são as grandiosas ofertas, aí todo canto da feijoada para você, são do bazar que vai chegar já já. Ah não, desculpa, estamos vendo a padaria, porque a padaria está cheia de oferta, meu Deus, esqueci. Passando rapidinho pela padaria, tem cake de pão de mel, tem calzone, tem pão de hambúrguer, tudo em oferta e promoção para você, com o selo de qualidade do Ferracine. Aí sim, estamos no bazar, tem chinelo Havaiana Brasil Light, ou Brasil 10x28,90, cueca na promoção, boné na promoção, caixa térmica na promoção, copos, taças, tem que aproveitar, porque no Ferracine você aproveita e faz economia todo dia. Quer mais oferta? Claro que tem, vamos para o açougue, o açougue do Ferracine está cheio de oferta, você encontra, por exemplo, em oferta, tem contra-filé por R$ 38,79, colchão mole por R$ 33,75, o assém por R$ 24,98, temos picanha bovina por R$ 34,95, R$ 34,95 a picanha bovina fatiada, frangos, vários cortes ou inteiro também na promoção, assim como Costelão Gaúcho, tem pernil suíno por R$ 12,95, leitou inteira metade ou a passarinho também na oferta, e vamos continuar com ofertas, porque é isso que todo mundo quer, tem cerveja Aizemba. Gosta de cerveja Aizemba? Temos Aizemba para você R$ 3,19 no clube, perdão, R$ 3,19 ou R$ 3,69. Tem mais cerveja, além da Antártica que a gente já te mostrou, caso você prefira uma cerveja mais leve, tem a Conte Zero Grau, R$ 1,97, você comprando o PEC, pagando R$ 35,46, você viu aí. Gosta de chope de vinho? R$ 8,49, R$ 8,49 o chope de vinho, em garrafa para você poder aproveitar, tem mulherada, gosta bastante, né? E tem whisky, gosta? Whisky Ballantines, 1 litro, R$ 79,98 ou R$ 69,90, R$ 69,90 para você que é cliente do Clube Mais. Tem mais oferta, viu? Tem o vinho frisante Donatella, só R$ 19,98 no Clube Mais, só R$ 19,98 para você aproveitar. E tem mais, viu? Tem o vinho Conte Aitoro, só R$ 25,95 no Clube Mais do Ferracini, o cadastro é rápido, aliás, faça pela internet ou faça nas lojas do Ferracini. Vão falar com a criançada que gosta do Pirakides? R$ 99,99 é o preço do Pirakides, R$ 99,99 no Clube. Aí, do chocolate, ou melhor, do Pirakides a gente vai para o chocolate, toda a linha Neubauer, por R$ 3,99, R$ 3,99 toda a linha de chocolate Neubauer. Tem também biscoito Renata Wafer, todos os sabores, R$ 2,79 apenas, só R$ 2,79, todos os sabores do biscoito Wafer Renata. Aí, você gosta do Cream Caker, você gosta do Laminado, você gosta do Água e Sal? Tem também toda a linha Galo por R$ 4,47, R$ 4,47. Aí, eu mostro para você o Mococa, o creme de leite Mococa, R$ 2,78. Até apareceu um pouquinho do creme do leite condensado, mas é o creme de leite R$ 2,78. Vão falar do domingo? R$ 1,48 o molho de tomate Fugine. O molho já está na oferta, R$ 1,48. Aí, precisa do macarrão, tanto espaguete como parafuso. Está na promoção, é Ferracine, R$ 3,49, só R$ 3,49, o macarrão espaguete ou parafuso. Aí, você pode fazer um macarrão com molho de sardinha, R$ 4,19, sardinha pescador, para você poder aproveitar. Agora, a gente muda de assunto literalmente. Agora, a gente vai falar dos cuidados com a nossa higiene. Tem o sabonete Flor de Pê por R$ 1,75, todos os tipos do Flor de Pê. Tem também, mulherada, absorvente, R$ 5,79, R$ 5,79 para aproveitar. Água sanitária, a gente mostra já, R$ 4,68, dois litros da água sanitária Sanol. Tem também o desinfetante, aliás, você sabe que toda a linha Sanol é muito boa, ou desinfetante, R$ 5,79. Falando em ser bom, esse tempo de chuva vem, não adianta, tem mosquito. E aí, você vai precisar do Raid inseticida, R$ 9,95. Voltando a falar um pouquinho para vocês de cozinha, deixa eu contar que o azeite galo, extra virgem, hein? R$ 24,90 no Clube Mais do Ferracini para você aproveitar. E tem também milho em sachê da Fugine por R$ 3,75. Posso falar uma coisa? Aproveite essa Páscoa e venha para o Ferracini, porque está tudo em oferta para você. Aproveite e faça seu cadastro. Você sabe que barato é aqui todo dia. E para comprovar, é só vir até uma das três lojas e aproveitar. Vem para o Ferracini, barato é aqui todo dia. E aí,